Bom dia vlog, estou aqui passando meu protetor solar, que já está no finalzinho. Hoje eu vou ao shopping com a minha mãe e minha irmã, nós vamos comprar o meu tênis e eu quero comprar uma bolsa também. E aí eu vou comprar o protetor solar e um creme parcial. Estamos na reta final das férias, três últimos dias de férias, só tenho segunda, hoje, terça e quarta de férias. Na quinta já volto a trabalhar e eu estou com a meta de acordar cedíssimo, porque eu quero me arrumar, eu quero gravar, eu quero tomar café e eu quero trabalhar, entendeu? Por quê? Eu quero manter a frequência do canal, que é vídeo segunda, terça, quarta e quinta. Quatro vídeos por semana. Acordar cedo, porque meio dia é corrido, nem sempre dá tempo de gravar. E às vezes eu comia mal, porque eu gravava, às vezes eu nem comia. Então eu não quero mais isso, então eu vou acordar cedo. E pra acordar cedo, tem que dormir cedo, que vai ser o mais difícil, né gente? Porque dormir cedo pra mim é complicado, mas eu vou conseguir. E tenho novidades pra vocês, cortei meu cabelo. Sim, deu a louca em mim, sábado, eu fui lá e cortei meu cabelo. É aqui na altura do ombro, vocês estão vendo? E eu fiz essas trancinhas, porque quando eu solto ele fica meio, parece assim que eu tava na praia. Ele ficou ondulado, sabe? E daqui a pouco eu vou pra academia, e aí eu já vou deixar ele trançado. Quando eu chegar, eu solto, ele vai ficar onduladinho. Eu quero gravar um vídeo. E eu cortei pra deixar os brancos mais evidentes, e porque eu tava precisando de praticidade. Porque o meu cabelo tava cortado em camadas, e aí eu fui lá e pedi pra minha irmã cortar um V. E aí ficou o cabelo todo picotado, e parecia que ele tava uma moita assim. E eu disse, não, não é isso que eu quero. Aí eu fui lá e torei ele bem aqui, ó. Ele tava com as pontas ressecadas, quebradas também. E agora ele tá maravilhoso. Eu tomei um banho, lavei ele, fiz chapinha, ele foi feliz. Agora eu tô feliz, vai ser melhor. Até pra essa minha dinâmica de acordar cedo, eu não vou ter muito trabalho com cabelo, né? Eu já deixo ali prontinho, da noite anterior. Porque querendo ou não, eu vou ter que lavar o cabelo todo dia, gente. Que agora, como eu vou pra academia, eu sulo lá demais o meu couro cabeludo. Tem que lavar, porque senão fica ferido. Pronto, passei a make, agora eu vou tomar um café. Pra depois ir pra academia, pra depois almoçar e ir ao shopping. Vou mostrar tudo desse dia pra vocês. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Esse ritual de fazer meu café da manhã tá sendo muito mais demorado. Porque eu peguei o hábito de comer bem no café da manhã. Não só comer aquele pão com ovo e o café e acabou, entendeu? Agoniada. Não, agora eu também faço tipo um mengalzinho com frutas. E, sei lá, pra mim é mais um ritual, sabe? E aí, eu preciso fazer algo bem elaborado. E eu penso assim, nossa, vou precisar de tempo. Vou precisar de tempo, então vou ter que acordar bem cedo. Minha coisa mais linda, meu pãozinho, meu pãozinho com manteiga e torradinho. Isso é formiga. Olha, formiga. É bom pra vista, né, filha? Mãe, formiga é muito bom, eu como sempre. E aqui eu tenho o meu pãozinho, que é aveia com banana e maçã. E aqui o meu cafezinho na minha xícara fofa, bem catinho. Que é pra eu já começar o quê? O dia bem, né, gente? Ai, que delícia. Ai, aqui tá a minha agenda, onde eu já tô anotando, né, os vídeos, o que que eu tô fazendo, pra onde eu vou, o que que eu fiz, coisas boas que aconteceram. E é isso. Bora tomar café, que é pra ir pra academia e continuar esse vlog. Não sei se vocês estão me escutando. Eu espero que estejam. Falar pra vocês que o mais difícil de treinar é começar. É vir pra academia, ter essa disposição pra vir, sabe? É o mais difícil. Mas depois que você começa, você pega gosto. Você quer vir todo dia, porque você começa a ver a evolução no seu corpo. E aí você fica animado. Fora que você cria mais resistência pra fazer as coisas. E esse é o exercício que eu mais odeio fazer. Ainda bem que ele vai ser o primeiro, que eu ainda tô com energia. Bora lá. Então, eu não vou fazer um banquinho. Eu vou fazer um banquinho. Tá certo a minha perna aqui? Eu sempre peço a ajuda das minhas irmãs, porque eu erro na hora de fazer. Minha posta, tá certo? Eu sei que ele vai ter tririgando. Eu sei que o rovaien. O Uber black Cadillac. High heel bootабço. E a sexy body full of tats. Babys bad, oh baby's helluva bad. After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that. Eu acho que ela está me sentindo, turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she's got a bad little waist And we tearing down this place Off the liquor that we chase Casamigos to the face Baby, I don't need no space Come in closer for a taste And I'll show you how I make everything just fade away Cause she's like sex, drugs, cocaine Body so insane Já cheguei da academia Já fiz o meu pratinho aqui com jirimum Macarrão com couve e carne Coloquei um pouquinho de ketchup Um pouquinho mais de café E já anotei aqui Que eu fui pra academia E agora a gente vai pro shopping Gente, eu fui pra academia E eu esqueci que eu tinha que pagar Ainda bem que não me barraram Mas provavelmente vai correr juros, né Aí amanhã tem que pagar Bom, vamos almoçar e partir o shopping Pra fazer as compras Ó, tá toda gatíssima hoje Passeando no shopping Ah, coraçãozinho de dedo Ela é muito army, gente Ela ama dorama Ama capop Você iria numa roda gigante No mundo pita Agora a gente vai na loja que eu mais gosto Renner Tu gosta? Sei muito, a gente é envidada na Renner Cadê essa cor? Qual é? Gente, chegamos em casa Finalmente A gente saiu do shopping Passou no mercado Pra comer tacacá E foi muito delicioso A gente ama tacacá E aí vamos tomar um tacacazinho E agora chegamos em casa E finalmente vou tomar um banho Descansar E amanhã eu trago pra vocês O vídeo mostrando o que eu comprei Comprei bastante coisa Mas eram coisas que realmente já estavam na minha lista Que eu precisava real Aqui as sacolinhas Aí amanhã eu mostro pra vocês Tá bom? E aí se você quiser ver Ainda não é inscrito no canal Se inscreve Ativa o sininho Deixa o seu like Se você gostou desse vlog Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau